O Plano de Aviação Regional, anunciado em dezembro do ano passado, pretende melhorar e modernizar a infraestrutura dos aeroportos do país. E de olho na segurança, a Secretaria de Aviação Civil quer agilizar a compra de carros contra incêndio. A gente volta a falar com o repórter Paulo Lassalvi, que tem as informações. Paulo? Renata, vão ser comprados ao todo 186 veículos contra incêndios que vão ser distribuídos em 150 aeroportos regionais no país, de pequeno e médio porte. Quem vai dar mais detalhes sobre o assunto é Fabiana Todesco. Ela é diretora da Secretaria de Aeroportos da Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República. Boa noite, Fabiana. Estes recursos estão saindo do Fundo Nacional de Aviação Civil. Qual é o montante de recursos que vai ser empregado na compra desses 186 veículos contra incêndios e por que está ocorrendo essa compra nesse momento? O volume de recursos será do Fundo Nacional de Aviação Civil e será em torno de 255 milhões para aquisição desses caminhões contra incêndio. O objetivo é de capacitar os aeroportos, principalmente os aeroportos regionais, para ampliar a segurança e ampliar o número de aeroportos com voos regulares no Brasil. Agora, além da compra desses veículos contra incêndios, vai ocorrer também uma capacitação de profissionais para atuar em algum imprevisto que possa ocorrer? Nosso plano visa tanto a aquisição de caminhões contra incêndio quanto a capacitação. É muito importante os operadores aeroportuários terem brigadistas com capacidade para operar esses caminhões. O curso está previsto para maio e será também financiado pelo Fundo Nacional de Aviação Civil. Muito obrigado pela entrevista.